Ah, lar, doce lar. Tudo está exatamente igual. Por que voltar? Ufa, Sammy. Você poderia pelo menos ter me ajudado. Quase tudo isso é coisa sua. Desculpe, Suzy, mas estou tão triste que não quero fazer nada. Apenas me deitar. Oh, o que o incomoda, pobrezinho? Não sei. É que as férias acabaram tão rápido. Oh, desculpe, Sammy, mas é sempre assim. Sim. Pelo menos agora. Temos muitas lembranças legais. Quer dar uma olhada? Sim, é disso que estou falando. Nunca mais seremos tanto tempo livre. Mas podemos organizar mais umas férias aqui mesmo. Está sentindo o ritmo? Bora participar. É isso aí. Vou fazer uma praia particular. Vou colocar um pouco de areia pra dar um toque de praia. E se em vez de fazer uma bagunça, pintássemos algo bonito com ela. Pintar com areia? Está brincando? Quero experimentar, mas ainda quero minhas férias de volta. Então, tenho uma ideia de um design para nosso artesanato, mas não sei por onde começar. Encontrei esta coisa. Não tenho certeza pra que serve, mas talvez possa ser útil. Excelente. Isso é perfeito. Vamos começar com areia roxa. Poderia dar uma olhada nessa cor? É a minha preferida desde que eu era uma garotinha. Ela me lembra o saboroso refrigerante de uva e as lindas violetas. Precisamos suavizar o contorno. Para isso, vou usar uma tampa plástica de um copo de café. Então, você gostou, Sammy? Oh! Isso não acrescenta nada no meu humor de férias. Vou tentar outra coisa. Bem, isso depende de você. E eu vou continuar. Essa cor azul brilhante me lembra a água do oceano em que estávamos nadando. Ah, perfeito! Precisamos trabalhar cada novo nível de areia e remover o excesso. Assim. Está bem, já chega. Vou chamá-la de cor da terapia de areia. Portanto, verde será a próxima cor. Faremos mais um círculo de areia com ela, assim como fizemos anteriormente. Só mais um pouquinho. E é isso. Agora, precisamos de algo menor para nivelar as bordas. O primeiro componente de todas as férias bem-sucedidas são as bebidas deliciosas e refrescantes. Por que você não abre? Oh, essa tampa é perfeita. Vou ajudar você, Sammy. E você me ajudará. Aqui está. Oh, isso é tão bonito. Obrigado, Su. Agora é hora do motel de pinacolada mais legal do mundo. Não posso esperar para provar. Oh, não chega nem perto do que comemos nas férias. Ah, isso é verdade. Tomamos ótimos drinks lá. Mas nada supera o suco de laranja espremido na hora. Falando nisso, essa cor é simplesmente gritante. Laranja! E depois vem o vermelho. Estamos quase completando um arco-íris aqui. Não sei quanto a você, mas eu sempre associo o amarelo ao sol. Que seja no meio. Agora, preciso de um pente. Vou mostrar como podemos usá-lo para tornar nosso desenho mais interessante. E eu preciso de uma distração das minhas lembranças de férias. Não, se eu precisasse de um capacete, compraria uma motocicleta. Próximo! Oh, sim! Esse é o estilo que eu estava procurando todos esses anos. Sinto que os pensamentos sobre as férias já estão saindo do meu corpo. Ei! Que dia agradável para um passeio! Não! Ops! Desculpe, Sammy. Então, onde eu estava? Ah, certo. Usando um pente, você pode criar padrões interessantes na areia. Ótimo! Agora vamos tentar algo novo. Essas linhas onduladas fazem com que nosso desenho se pareça com uma flor. Está vendo? Bonito, não? Eu só quero deixar as bordas do nosso desenho um pouco mais limpas. Este é um anel para assar bolos. Ei! É quase a mesma coisa que apagar linhas extras em um desenho a lápis. Vamos continuar. Está mais do que na hora de expandir nosso padrão. Agora quero criar pétalas. Só preciso encontrar a ferramenta certa. Ok. Tudo certo. Tentativa de férias número 2. Quero fazer os famosos Sam Cakes. É como cupcakes, mas com o meu ingrediente secreto. Espero que ninguém esteja assistindo. O quê? Oh! Você é minha preciosidade secreta. Um aspecto importante é não exagerar. Obrigada. Ei! Espere! Eu preciso medir aqui. Ou tanto faz. Já fiz esses cupcakes tantas vezes que poderia fazer isso de olhos fechados. O que poderia dar errado, afinal? Oh! Papai? Oh! Você é tão maravilhoso! Não é tanto! Ah! É por isso que eu precisava de uma colher de medida! Socorro! Nossa! Acho que a colher de medida é realmente muito importante. E não apenas na cozinha. Veja como as pétalas ficaram ótimas. Agora quero fazer o mesmo com a areia vermelha. Vamos nessa! Mais alguns movimentos suaves. Eu realmente quero ver se esse azul combina aqui. Nada mal, eu acho. E para as pétalas vermelhas, vamos usar areia laranja. Deem uma olhada nisso, amigos. É realmente uma obra-prima. Incrível! Então, como posso te ajudar, Sam? Meu médico disse que eu preciso de férias. Aqui estão todos os documentos. Mas você acabou de voltar de lá. Sim, mas não foi suficiente. E todas as tentativas para me distrair resultaram em desastres. Oh, bem, dá pra ver. Ok, então. Desculpe, pessoal, mas eu realmente preciso pegar isso emprestado. Você está vendo com o que eu tenho que lidar no trabalho? Eu assinaria a sua licença, mas essa era a minha única caneta. Não suporto mais isso. Estou indo meditar nas montanhas. Essa é realmente uma boa ideia. E essa imagem é como uma meditação pra mim. Quero mais algumas pilhas de areia colorida aqui e ali. Porque quero dar ao nosso padrão um pouco mais de contraste. Bem, nosso desenho já está muito bonito, certo? E graças ao semi, agora sei exatamente o que fazer. Vou usar areia de todas as cores que já usamos antes. Agora, se pressionarmos um pouco a tampa e a girarmos ligeiramente, obteremos espirais bonitas como esta. Criar mais folhas será perfeito para o nosso tema floral. Vamos transformar nosso desenho em um verdadeiro campo cheio de flores. Agora, vamos diluir nossas cores brilhantes com um pouco de branco. Ah, essa meditação me relaxou um pouco. Uau! Seu desenho fica ainda mais bonito de perto. Ele é fascinante! Bem, obrigada pelo elogio, mas ainda não terminamos. A propósito, Su, você pode terminar isso sozinha. Estou com um pouco de fome. Com certeza. Prepare uma boa refeição pra mim também. Aqui vou eu. Agora está tudo pronto! Tchau, tchau, tchau! Tenho que admitir que é ainda melhor do que nossas férias. Excelente trabalho! Ah, qual é? Obrigada! Você é uma verdadeira artista, Su. Deveríamos fazer uma exposição. Ah, sim! Você está sendo gentil de novo, Gabi? Na verdade, como todos estão relaxados novamente, quero admitir que nem por um segundo deixei de pensar em saborear um slime. Espere o quê? Não! Preciso de um descanso! Nem pensar! Ufa! Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Mesmo que ele tenha saído um pouco do controle. Deem um joinha pra nós, se inscreva e até breve. Tchauzinho! Tchauzinho! Legenda Adriana Zanotto